É a Câmara presente no seu bairro, na nossa cidade. Boa noite, senhoras e senhores. Teremos agora a Câmara presente, o legislativo mais perto de você. Hoje, como primeiro tema, o projeto de lei de zoneamento. Convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Convidamos também a professora doutora Maria Regina de Aquino Silva, pró-reitora de integração, Universidade e Sociedade da Univap. Convidamos doutor José Luiz de Almeida, defensor público. José Luiz de Almeida Simão. Convidamos os vereadores doutor Roniel, Roberto do Eleven e Walter Hayashi. Convidamos a arquiteta Juliana Fisben, que neste ato representa a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Neste momento, assistiremos a um vídeo. Quem vai pagar a luta? Você sabe o que é lei de zoneamento e por que ela é tão importante para o crescimento da cidade? Zoneamento significa dividir uma cidade por tipos de atividades. É ela que determina, por exemplo, se na sua rua poderá ser construído um prédio de 30 andares, uma usina de lixo ou uma boate. É a lei que permite ou proíbe o que pode ser construído na cidade. O que você quer para a sua cidade? Um dos pontos em debate no projeto de lei é a altura dos prédios. O projeto de lei de zoneamento elaborado pela Prefeitura libera a construção de prédios sem limite de altura em toda a cidade, mediante o pagamento de uma taxa conhecida como outorga onerosa. Mas quais serão os reflexos dessa mudança no trânsito, na demanda por serviços públicos e até mesmo no clima? É importante que cada atividade liberada tenha seu impacto previsto e calculado. A proposta de lei também libera a instalação de casas de shows, quadras esportivas, escolas de samba e salões de festas em áreas residenciais. Atividades consideradas geradoras de ruído e que causam impacto de vizinhança. A qualidade de vida também está em discussão nos conjuntos habitacionais e loteamentos que formam os novos bairros. O projeto prevê a liberação de conjuntos com até 400 unidades habitacionais. São 100 unidades a mais do que o permitido na lei atual. O mesmo projeto prevê a redução no tamanho da área de lazer, mais casas e menos áreas de lazer. É esse o modelo de cidade que você quer? Qual a sua opinião? Se a lei for boa, vai proteger a qualidade de vida da população e garantir o desenvolvimento da nossa cidade, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Se a lei não for boa, poderá criar conflitos entre os vários usos, podendo provocar ruído em áreas residenciais, reduzir áreas verdes e destinadas ao lazer, prejudicar o clima, a circulação de ar e o trânsito. De forma geral, o zoneamento define o que devemos fazer em cada lugar. A diferença nesse debate é que a Câmara quer que essa definição seja feita de forma coletiva. Você pode se inteirar sobre o tema no site da Câmara, www.camarasjc.sp.gov.br, e participar das discussões sobre essa ferramenta essencial para o futuro da cidade através do programa Câmara Presente. A Câmara está presente aqui no seu bairro para ouvir a sua opinião sobre a nossa cidade. Ouviremos neste momento a professora doutora Maria Regina, que é pró-reitora de Integração, Universidade e Sociedade da Univap, para a fala de boas-vindas. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Vou cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Câmara, Shakespeare, e não vou usar de muitas formalidades, porque a nossa casa é a casa de vocês. Então, sintam-se todos bem-vindos. E, como a nossa função de instituição de ensino, uma universidade comunitária que produz conhecimento, que colabora com a sociedade, é com grande prazer que recebemos esse evento e trazemos o nosso corpo docente, o nosso corpo discente, para colaborar com essa discussão e torná-la cada vez mais rica e que a gente possa trazer para São José o desenvolvimento que a gente espera que ela tem e que ela merece. Então, peço perdão a vocês. Não vou poder ficar até o final, mas eu tenho certeza que os meus colegas que aqui estão, os professores de Planejamento Urbano e Regional, mestrado, doutorado, professores da graduação de todas as engenharias e arquitetura vão me representar muito bem. Então, que a noite seja muito proveitosa e que saiamos daqui com grandes alternativas para São José. Com a palavra, o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Boa noite a todos. Quase aumentaram o som aí. Quero aqui cumprimentar a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo espaço, a nossa universidade, a Universidade Univap. Cumprimentar aqui a professora, doutora Maria Regina de Aquino, que é pró-reitora de integração da Universidade de Sociedade. Cumprimentar aqui o professor Eduardo Brito também, diretor também da Faculdade de Engenharia e Arquitetura e do Parque Tecnológico. Cumprimentar o professor doutor Paulo Romano, também coordenador de doutorado em Planejamento Urbano e Regional. O professor Edivaldo Gonçalves de Amorim, mestre da graduação de Arquitetura, Engenharia Civil e Ambiental. O professor Pedro Ribeiro Moreira também, professor, doutor do mestrado, doutorado em Planejamento Urbano e Regional. E o nosso secretário de Planejamento também, aqui da cidade de São José dos Campos. Cumprimentar também o nosso defensor público, doutor José Luiz de Almeida Simão. Obrigado, doutor, pela presença. Aos novos vereadores aqui presentes, a nossa arquiteta Juliana, nossa mestra também aqui, que vai trazer... que vai trazer aqui para a gente um pouco, uma esplanar um pouco do que que... do como está esse nosso projeto de lei de saneamento, que foi enviado para a Câmara Municipal. E o nosso papel agora na Câmara Municipal, Walter Pontes, vejo aqui o professor também Walter Pontes, prazer e uma satisfação tê-lo aqui. Enfim, várias outras autoridades aqui presentes, obrigado pela presença. A intenção daqui não é de ter um discurso, nem um discurso político e nem qualquer outro tipo de discurso, e sim uma discussão, que a gente possa ouvir vocês, anotar as sugestões de vocês, para que a gente está no momento que a Câmara Municipal já está nas comissões para fazer o análise, depois as comissões vão dar os seus pareceres, e dando os seus pareceres, aí vai ser apreciado pela Câmara Municipal, pelos 21 vereadores, o projeto que já está na Câmara. Então, a gente já continua em tramitação, e eu gosto sempre de todas as reuniões, nós já andamos praticamente quase todas as regiões da cidade, está faltando ainda só ali em São Francisco Xavier, que a gente já tem um compromisso de fazer uma reunião pública ali em São Francisco Xavier, também, a vereadora Dulce Rita presente aqui também, nossa vereadora ali na Câmara Municipal, para a gente poder continuar essa discussão e ver o que irá impactar de fato nessa região, esse projeto de lei de zanamento. O que vai mudar a minha vida e a sua vida aqui? Qual o tamanho de prédio se pode ou não pode? Qual o tipo de comércio, recuo? Enfim, desde a pergunta mais simples até a mais complexa, é o que é nosso objetivo de estar aqui discutindo com vocês. E ainda mais discutindo em alto nível, discutindo com pessoas que conhecem desse projeto urbanístico para a cidade, desse projeto estratégico para a cidade, e pessoas que podem dar contribuições importantes. Então, esse é o nosso objetivo que nós estamos aqui. Mais uma vez, obrigado à Univap por abrir as portas para a Câmara Municipal discutir esse projeto com vocês e, mais uma vez, parabenizar vocês e agradecer pela presença de vocês e boa reunião para todos nós. Ouviremos, neste momento, o doutor José Luiz, defensor público. Boa noite a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer à Câmara Municipal pelo convite feito à Defensoria Pública. faço isso na presença da pessoa do presidente Shakespeare Carvalho. Gostaria de agradecer também à Univap pelo convite e pelo espaço de altíssima qualidade para a discussão do projeto tão importante que o PLC-10, projeto de zoneamento. Inicialmente, a Defensoria Pública tem um parecer a respeito do projeto PLC-10. Já foi dito pessoalmente, inclusive, para o presidente da Câmara, representantes do Executivo, de que o PLC deveria estar sendo discutido em conjunto com o plano diretor para as cidades de São José dos Campos, que, aliás, deve ser aprovado ou atualizado até agosto agora. O PLC deveria estar sendo discutido em conjunto. Essa é a posição da Defensoria Pública. Desde o início, quando o Executivo encaminhou à Câmara o projeto, nós alertamos sobre isso. Optou-se por fazer, então, a discussão destacada num projeto autônomo. Foi opção do Executivo, respeitamos. Mas, enfim, independente dessa questão, que pode ser uma questão de menos importância, a Defensoria entende que a Câmara, trazendo aqui para a Univap a discussão a respeito do PLC, talvez aqui seja o melhor ambiente de São José para a gente discutir os termos da lei de zoneamento. Pelo reconhecimento nacional do curso que existe aqui na Univap sobre planejamento urbano, da qualidade técnica dos professores que aqui lecionam, dos alunos também. Então, a Defensoria está muito feliz, muito contente de que a Câmara tenha tido essa excelente iniciativa de trazer para a Univap. E a Univap, evidentemente, tem aberto as portas para receber o evento. Então, de novo, obrigado pelo convite. Parabéns à Câmara e à Univap. Eu espero que tenhamos hoje uma discussão mais ampla, aberta possível, do mais alto nível. Obrigado. Convidamos a vereadora Dulce Rita para que acompanhe esta mesa. ouviremos neste momento o vereador Walter Hayashi. Boa noite a todos. Vou pular as formalidades e entrar diretamente no assunto. Nós viemos aqui para ouvir. Quero me apresentar. Eu sou o Walter Hayashi, sou o relator da Comissão de Planejamento Urbano, Habitação e Obras da Câmara Municipal. Então, o meu papel fundamental é errar o menos possível. Então, a gente veio aqui para ouvir. A visão acadêmica, para nós, é muito importante. Por isso, um bom trabalho a todos. Passamos a palavra ao vereador Dr. Roniel. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem vindo. É uma quarta-feira à noite, não é fácil estar aqui. Mas, é como já falou o Walter. O Walter, ele é o relator dessa comissão, eu sou o revisor, então, o meu trabalho é muito mais facilitado, porque eu tenho uma pessoa que sabe muito da coisa e a gente está tentando, exatamente como ele falou, errar menos. E eu quero ouvir vocês. Muito obrigado e boa noite. Anunciamos a palavra da vereadora Dulce Rita. Boa noite a todos. Eu acho importantíssimo esse momento aí, que os estudantes estejam participando desse debate, que é muito importante, que nós temos que resgatar os erros do passado e minimizar os erros do futuro. e só com o debate ampliado de todos os segmentos da sociedade que a gente pode acontecer isso, porque isso aí, lei de zoneamento não se faz mais em paredes fechadas, em quatro paredes, não. Tem que ter um amplo debate com a sociedade, com todos os segmentos da sociedade, para que a gente possa caminhar um caminho mais seguro e mais sustentável, principalmente. Obrigado e boa noite a todos. Ouviremos o vereador Roberto do Eleven. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, o Sheikos Carvalho, por essa iniciativa de levar a Câmara nos bairros. Como ele já falou, tivemos em várias regiões, só falta São Francisco. E lembrar, presidente, que a Univap, eu acho que tem curso e tem doutorado em Planejamento Urbano, não é, Doutor? Então, parabéns, que hoje a reunião vai ser bem interessante. Eu acho que tem muita gente entendida no assunto. Obrigado e boa reunião a todos. Antes de darmos início à parte técnica, alunos, temos bastante cadeiras aqui na frente. Aqui ainda tem algumas poltronas. Então, se vocês preferirem, podem se sentar aqui conosco. Neste momento, teremos a apresentação técnica pela arquiteta Juliana Fisben, da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta urbanista. Não sou formada aqui, sou formada em Santos, mas conheço algumas pessoas daqui da Univap já. Os meninos aqui falaram que eu já estive aqui dando palestra, já assustei bastante gente. Então, vamos lá. Boa noite. Eu vou rapidamente falar um pouquinho para vocês do projeto de lei de zoneamento aqui para essa área do Urbanova. A lei de zoneamento, na verdade, ela chama lei de parcelamento, uso e ocupação de solo. A gente fala zoneamento porque é mais fácil. Vou tratar daqui da Zona Oeste, região do Urbanova. A Zona Oeste, ela engloba uma área muito maior. Eu vou falar só desse pedacinho, só para ser um pouquinho mais rápido. Antes de tudo, eu vou passar por alguns conceitos e definições, algumas coisinhas que mudaram agora nesse projeto de lei, que, aliás, vão mudar nesse projeto de lei. Na lei que está em vigor hoje, a gente tem diversos conceitos de uso residencial e conceitos de uso não residencial. Agora, isso ficou simplificado, então a gente tem basicamente três tipos, residencial, não residencial e industrial. Dentro do residencial, a gente tem o multifamiliar horizontal e o multifamiliar vertical, que são basicamente as casas e os prédios. E no uso não residencial, a gente tem as categorias que vão do número 1 até o número 6, do NR1 ao NR6, sempre com menos impacto ao mais impacto. Então, o NR1 são lojas, escritórios, farmácias, clínicas. O NR2, templos, teatros, entretenimentos, academia, desde que funcione até, no máximo, 22 horas. O NR3 já é um impacto mais alto, parques temáticos, diversão, lavanderia, oficina. E o NR4, que é o potencial gerador de ruído noturno. O NR5 e o NR6 eu não coloquei aqui, mas são impactos maiores. O NR6, inclusive, sujeito à análise, porque não tem aqui nessa região. O uso industrial é a mesma coisa. Ele vai do IA ao IF, também do menor impacto para o maior impacto. E o uso industrial para definir possibilidades de localização e tal. Tem uma série de outras análises que são um pouco mais complexas. Não vou tratar disso agora. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Imagino que a maioria das pessoas que estão aqui ou são arquitetos, ou engenheiros, ou estudantes de. Certo? Sim? Sim. Então, vou passar rapidamente por isso, porque eu acho que para vocês vai ser um pouco maçante, mas, como essa palestra eu faço para leigos, então a gente tem que explicar tudo. Taxa de ocupação. Agora ela não é mais TO, ela está virando TOM. E, basicamente, na cidade toda, o coeficiente de... Na maior parte da cidade, o coeficiente da taxa de ocupação é 0,65. Portanto, em um terreno de mil metros, a área que se pode ocupar efetivamente no terreno, 650 metros. Então, a taxa de ocupação é sempre a área que efetivamente a edificação pode ocupar do terreno. E aí a gente tem o coeficiente de aproveitamento. O que está mudando da lei que está em vigor para esse novo projeto de lei é que está entrando a tal da autórgona erosa. Então, agora a gente tem dois coeficientes de aproveitamento, o básico e o máximo. O básico, também, na imensa maioria da cidade, em quase todas as regiões que são possíveis fazer a autórgona erosa, o coeficiente básico está sendo definido como 1. E aí o máximo tem variações. Mas, aí, por exemplo, em um terreno de mil metros quadrados, o básico é 1, você pode construir mil metros quadrados, é o total de área construída. Ou você pode construir 3.500 com um coeficiente de 3,5, e essa diferença entre o 1.000 e o 3.500 é o que se paga para o município, que é a tal da autórgona erosa. Nessa lei, também, está caindo aquela definição de número de pavimentos que tem hoje em vigor, 4, 8 e 15. O número de pavimentos de um prédio, agora, vai ser definido em função das taxas, da taxa de ocupação, do coeficiente de aproveitamento, dos recusos e do projeto arquitetônico. Vamos para os mapinhas. Depois, se alguém quiser saber como eu fiz esses mapinhas, pode vir falar comigo, que é bem legal. É pela internet. Então, vamos lá. Essa é a nossa cidade, de São José dos Campos. Essa área coloridinha aqui, que são as regiões, é a... Eu apertei o botão sem querer, mas tudo bem. Essa área aqui é a área definida como urbana. Todo o resto, essa partezinha de baixo, aqui embaixo da Carvalho Pinto, e toda essa parte de cima, incluindo São Francisco Xavier, ali é toda zona rural. Aqui temos as regiões. Eu vou tratar desse pedacinho aqui da zona oeste, que é aqui onde a gente está no Urbanova. Essa parte de baixo da zona oeste é o Aquários. Esse eixão aqui, para quem quiser se localizar melhor, é a Dutra. Aqui embaixo, a Carvalho Pinto. E essa daqui é a Tamoios. Aqui a gente tem a zona oeste. Coloquei a foto aérea embaixo e os bairros, para a gente ver que a zona oeste, na verdade, ela tem uns vazios grandes. E aí, na hora que a gente olha na foto, essa área aqui é a zona de proteção, essa área aqui, que é a concha do banhado, é a zona de proteção, e toda essa parte aqui está definida com zoneamento. Eu imagino que essa foto é um pouco velha, então aqui já tem alguma coisa de uns condomínios e tal. Aqui é mais perto, aqui da nossa zona do Urbanova. Como eu falei, está vendo esse pedacinho aqui, com certeza já tem um condomínio, então essa foto já estava na hora de se atualizar. Aqui é o zoneamento hoje, é o que está em vigor. Então, a gente tem hoje 15 zonas de uso em vigor aqui, no Urbanova, e dois corredores, esse daqui e esse verdinho aqui. A maior parte, como a gente pode ver, é zona residencial. O que está em vigor hoje é a maior parte, é casas, mas a gente tem áreas aqui de quatro pavimentos, de oito pavimentos e de quinze pavimentos, que são esses pequenininhos aqui. E essa zona de qualificação, que, na verdade, é uma zona que hoje não é definida. Ela é uma zona que pode acontecer alguma coisa nela. E esse é o projeto de lei. O número de zonas está caindo de 15 para 8, o que, para nós, arquitetos, facilita bastante a análise. Continua a imensa maioria da área, que é esse rosinha aqui, como zona residencial. A gente tinha três tipos de zona residencial, agora tem uma só. Esse ZR é, basicamente, unifamiliar. Não temos mais os corredores. Esses vermelhinhos que eu coloquei aqui é só para a gente se localizar, para poder achar onde a gente está. Aqui está a Univap, aqui embaixo. O que aconteceu aqui, basicamente, que mudou? Todo esse pedaço aqui, que era a zona de qualificação, que não tinha um uso muito definido, agora vai ser ZUS. O ZUS é zona de uso sustentável. Nessa zona de uso sustentável, pode praticamente tudo, entre, inclusive, o NR4, que é o potencial de ruído noturno, residencial, comércio, multicomércio, só que ele tem as taxas um pouco mais restritivas, a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento um pouco mais restritivos do que as outras zonas mistas. Como eu tinha falado, a gente tem aquela zona grande, que é a zona de preservação 1, essa zona grande, que é a zona de preservação 2, e esses verdinhos aqui, tudo que está com essa linha amarela em volta são as áreas que permitem a verticalização. E a verticalização, como eu falei para vocês, vai ser dada em função de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recuso e projeto arquitetônico. Então, em tese, você poderia fazer prédios mais altos do que os 15 pavimentos, que hoje são o máximo, desde que eles ocupem menos área no terreno. Projeto. Então, são esses que estão com o amarelinho. Então, é o ZEPA 2, aqui, 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 um pedacinho aqui, ZM2, que aí já é aqui embaixo, e o ZM2 aqui em cima. ZM2 é o vermelhinho, que aí é onde, na verdade, eu imagino que já tem alguma coisa mais alta e que só está sendo regularizado. E aí a gente pode ver, uma coisa que eu achei bastante interessante quando eu estava desenhando esse mapa, são esses pontinhos de ZM1. Você consegue dar um zoom para mim aqui, nesse pedacinho aqui? Só girar a bolinha do mouse. Mais um pouquinho. Está vendo? A gente tem uns mini zoneamentos de meia quadra. Aqui, 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 que eu também imagino que sejam algumas coisas que já existem e que, na verdade, vão estar sendo, entre aspas, regularizadas. Então, é isso, pessoal. Basicamente, aqui é tudo zona residencial. Não temos mais os corredores comerciais nesse projeto. Temos pedacinhos de zona mista, espalhados pela área toda. e, basicamente, residência unifamiliar. Obrigada. Teremos agora a apresentação técnica pelos professores. Professor Dr. Paulo Romano Rechlian, professor Edivaldo e professor Pedro Ribeiro Moreira Neto. Daremos início com o professor Edivaldo Gonçalves de Amorim, que é professor mestre de graduação de Arquitetura, Engenharia Civil e Ambiental. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que a Câmara está nos dando de poder dar um parecer à nossa visão acadêmica de como nós vemos o aproveitamento da lei de zoneamento. Eu quero trazer aqui uma visão do curso de graduação, das engenharias, do curso de arquitetura. E aí o nível vai subindo. Eu deixo a parte mais de reflexão para os nossos doutores do plano de engenharia urbano. Então, eu quero trazer uma proposta, uma leitura da lei de zoneamento mais propositiva. Primeiramente, eu quero passar para vocês quais são os objetivos, os principais objetivos do projeto de lei que, na verdade, a partir do zoneamento, ele deve atingir os objetivos. Então, a gente deve sempre olhar para os objetivos da lei para ver se eles estão sendo alcançados com o zoneamento. Então, aqui, primeiramente, promover o ordenamento urbanístico com equilíbrio e justiça social. Estimular e induzir a utilização de transporte coletivo. Valorizar a mobilidade urbana, em especial, os modos ativos de deslocamento. E, olhando para a lei de mobilidade, o não motorizado a pé, o transporte coletivo e, depois, o transporte individual. Minimizar as ameaças ao desenvolvimento sustentável. Respeitar as restrições impostas pelo meio físico, o relevo, as nossas áreas de proteção ambiental, as áreas de drenagem. E preservar e fomentar o uso, o uso misto da cidade. Para quê? Para que a gente tenha o menor deslocamento possível do cidadão, principalmente da sua moradia, da moradia para o trabalho, para o acesso à saúde, à educação e ao lazer. Então, esses são os principais objetivos. Qual é a ferramenta que o projeto de lei nos traz? O parcelamento, uso e ocupação do solo. A partir dessa dinâmica de parcelamento e uso e ocupação do solo, deve-se atingir os objetivos que nós acabamos de ler. Bom, como eu só tenho 10 minutos e eu falo para caramba, eu tive que dar foco na apresentação. Então, eu resolvi dar um olhar para uma São José que ainda não existe quando se fala em planejamento. Porque eu quero convidar os jovens graduando, os nossos alunos, olhar com carinho para essa São José onde não existe planejamento. Qual São José que eu estou falando? Estou falando da Zona Leste. E aí vocês vão entender por quê ao final dessa apresentação. Então, essa aqui é a Zona Leste ainda, com a foto do Google Earth. se o planejamento formal não acontece nessa cidade, a ocupação e o uso do solo acontecem, independente se tem alguém planejando ou não. E como que isso acontece? Na proposta, no mapa do zoneamento do projeto de lei, nós temos identificado ali 23 ZERFs. ZERFs. O que se chama ZERFs? São zonas especiais de regularização fundiária. O que são isso? São chamados condomínios ou loteamentos irregulares que não passaram pelo crivo da aprovação dos órgãos, dos órgãos que são competentes para isso. Olha só a quantidade esparramada pela Zona Leste. Todas essas aí são ZERFs. Ou seja, está acontecendo, a ocupação está existindo. E a gente tem aqui um exemplo de ocupação, moradia precária, mas não é só de moradia precária que é ZERFs. A gente tem aqui um outro lugar, olha lá, piscina, casa de alto padrão, e se a gente for olhar no meio ali, tem uma série de lagos, então é preocupante. Então, não é só a gente fala periferia, a gente acha que é só a classe baixa que está morando ali, não. Tem gente que tem capacidade para entender os problemas da cidade e preferem fazer um uso regular da cidade também. Bom, mas também tem muito espaço ainda para ser ocupado nessa área. E o plano, o projeto de lei vem trazer as chamadas US, que são as zonas de uso sustentável. Essas zonas, elas, basicamente, elas têm uma fragilidade urbana e ambiental do ponto de vista da hipermeralização do solo e da recarga do aquífero. E eu quis estudar um pouquinho, olhar para esse zoneamento, porque o nome é bonito, uso sustentável. Então, a gente tem uma oportunidade de desenvolver um trabalho com esse enfoque, que está muito ligado aos objetivos do projeto de lei. Quais são os usos permitidos das US? Praticamente, são todos os usos que seriam permitidos na zona mista 2, por exemplo. O residencial, o lazer, a recriação, o não residencial, as atividades potencialmente geradoras de algum impacto de sonoro, uso industrial também e sempre pensando com a baixa ocupação. A diferença está, como a arquitetura falou, na taxa de ocupação máxima, que deixa de ser de 65% para 50%. Isso já do ponto de vista do uso do solo já é um ganho, mas tem que avançar. Bom, essas são as US, que nós chamamos, que vocês podem ver, que tem bastante área para ser ocupada. E eu pensei em trazer aqui, eu estou trazendo para vocês, como planejar o uso sustentável de US. E aí eu quero chamar a atenção que fui buscar um exemplo. E uma das prerrogativas também do projeto de lei, da lei de mobilidade, é a cidade compacta. E eu falei, mas será que a gente já não tem um perfil de cidade compacta aqui em São José dos Campos? Só que não é só isso, a gente tem que olhar e tem que aperfeiçoar, melhorar, caminhar para o desenvolvimento sustentável. Então, historicamente, o que acontece? São José se desenvolveu ao longo dos eixos rodoviários, começando pela Estrada Velha, aqui a estrada que liga ao sul de Minas, onde teve a ocupação aqui do povo mineiro, um povo bom, tem duas filhas mineiras, depois entrou aqui o eixo Dutra, e a gente entende que teve esse desenvolvimento urbano ao longo dessas áreas, aqui também tem Atamões. que sugere que o eixo rodoviário ou onde existe uma mobilidade, seja ela qual for, ela induz a ocupação, seja de indústria, seja de serviço e seja de moradia. Aqui, mais uma vez, a foto, para vocês perceberem, a área urbana de São José. E aí eu trago que esse desenvolvimento dentro das zonas, e aí eu falo zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, trouxe uma ocupação. E eu chamo a atenção aqui para a zona leste, 160 mil habitantes, e a zona sul de São José dos Campos, com 233 mil habitantes. Essa outra tabela aqui, ela nos mostra, separado por região, população, a porcentagem, a área em hectare e a densidade demográfica. Quando a gente olha aqui para a zona leste e para a zona sul, a grande diferença que nós vivemos é o tamanho da área ocupada. Enquanto uma está aqui 5 mil hectares, a outra tem 13, ou seja, duas vezes e meia, olha a taxa de densidade, 41,17 habitantes por hectare, ou por 10 mil metros quadrados. é uma cidade compacta. Quem conhece, eu moro lá desde 1981, tem praticamente quase tudo que eu preciso nessa área. Dois minutos para a conclusão, professor. Ok. Como eu falei, está acabando. Bom, aí, olha só, zona sul, jacarei, dentro da zona sul e, se apertar um pouquinho, cabe Taubaté. Então, mais uma vez, chama a atenção, porque nós temos uma cidade compacta na zona sul. Por que essa taxa de ocupação? Então, eu chamo a atenção desses corredores de uso. Eu vou falar o linguajar aqui do plano. Aqui a gente tem a Andrômeda, a gente tem a Estrada Velha e outras avenidas também, que são avenidas, que são eixos de mobilidade, onde você coloca o carro, dá para colocar o ônibus e, se planejar melhor, coloca a bicicleta. E é uma área de uso misto, opa, é uma área de uso misto também, mas não se dá só por causa disso. Também, isso aqui já começou a ser planejado na década de 70. já existia um ordenamento, um caminho, um traçado. E quem mora lá, como eu, desde de 81, sabe disso. A gente olha aí o plano cartográfico. Eu vou esparar um pouquinho. De 1977, a gente vê o quê? Que essas áreas pretas aqui, em preto, escuro, são as áreas que já estavam ocupadas e as outras áreas, elas estavam traçadas. Algumas já tinham rua, outras não. Ou seja, possibilitou um ordenamento do território, um crescimento organizado. Então, não foi uma coisa orgânica, foi planejada. Aí, a Dutra, a Andrômeda, a João Batista Soares. e qual é a relação entre a Zona Sul e a Zona Leste? Atualmente, quase nada. Mas a Zona Sul pode esperar o planejamento urbano da Zona Leste, implantando uma lógica semelhante a esse planejamento urbanístico que ocorreu. Como? Aí, eu chamo a atenção do artigo 203, 204, que fala sobre as centralidades, que ela possibilita esse modelo de gestão. O artigo 203 vai falar que ele deve estimular e criar e dinamizar a criação de centralidades para fins de planejamento urbano como elemento estruturador de um planejamento territorial a ser estabelecida por meio de legislação específica. O artigo 204 fala que as centralidades podem ser objeto de projetos de intervenção urbana com propostas e parâmetros especiais e, desde que tenha que ter uma lei específica. E desenvolvimento de políticas públicas tais como os incentivos fiscais, investimentos públicos e infraestrutura. Ou seja, tem como você crescer, se desenvolver, desde que você use corretamente o que está sendo proposto. Quais são os pontos fortes? Ainda a gente tem uma baixa densidade de ocupação na Zona Leste, então é possível. A área é uma área natural de expansão urbana de São José. O ordenamento, com o ordenamento correto, a gente pode atrair investimentos, inibir a ocupação regular, proteger as áreas de dendagem natural, promover a mobilidade e ter um melhor aproveitamento da infraestrutura urbana. Quais são os pontos fracos? Alto custo de implantação, necessidade de lei complementar específica e planejamento de longo prazo, que, infelizmente, ainda a gente não tem isso no nosso DNA. Oportunidades, aplicar os conceitos de desenvolvimento sustentável, continuar a ser referência de ações de vanguarda, ter equidade e de justiça social. Quais são as ameaças? Não olhar para essa região da cidade significa manter o padrão de ocupação existente que pode acarretar impermeabilização do solo, inundação, alagamento, desigualdade social e imobilidade urbana. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Edivaldo. Teremos agora a apresentação pelo professor doutor Pedro Ribeiro Moreira Neto, professor do mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Boa noite a todos. Eu vou cumprimentar na figura do Chesco e toda a mesa, na figura do Antônio Guimarães, meu colega, todos os docentes, e da figura do Caléia, todos os alunos e demais presentes nessa sala. Eu quero deixar claro que quem está falando aqui hoje é o professor Pedro, o secretário, ficou lá na prefeitura. E eu vou falar aqui sobre conceitos. Não vou apresentar... Legal, tem relógio. Não vou apresentar slides, mas vou falar de conceitos, do conceito de desonamento, que acho que é isso que é importante em saber o que está por trás dessa discussão. Esse conceito de desonamento surgiu pela primeira vez na história da humanidade no século V a.C., mas não é esse que a gente vai discutir. Nós vamos discutir o que acontecia depois da Carta de Atenas, que é um congresso de arquitetura que aconteceu e que foi muito usado no Brasil nos anos 50, 60 e 70. A maior expressão desse urbanismo é Brasília. E é... O que é? É uma coisa engessada. Basta olhar para Brasília que a gente vê que é uma planta, não é um planejamento, é um desenho que foi imposto a uma sociedade. Nós herdamos um pouco desse conceito dos anos 60 e várias cidades foram feitas nesses conceitos de desonamento. São José, entre elas, principalmente nos anos 70, onde foi mapeada a cidade em lugares onde você pode fazer uma coisa e você não pode fazer outra. Onde é permitido você construir de um jeito e não é permitido construir do outro. as cidades, hoje a gente olhando para séculos de urbanismo, as cidades que deram certo, as cidades que todo mundo quer ser, são cidades que têm uso misto. São cidades onde o trabalho e a moradia estão próximos. E isso não é uma coisa muito estranha para nós. Se a gente for olhar para o passado colonial, a gente tinha a venda embaixo e o sobrado em cima onde morava o comerciante. e é isso que está em Barcelona, que está em Paris, em Portland, que é a cidade da moda, agora todo mundo fala de Portland, mas também o que está no Rio de Janeiro, em Copacabana, em Ipanema, é o que está em alguns trechos dos jardins em São Paulo, é o que está em Curitiba, que também ficou muito na moda em determinado tempo, e essa é uma cidade barata. É barata porque você não gasta com transporte. Você tem todo o sistema, tem toda uma infraestrutura e tem o uso total dessa estrutura. É o caso de São José, que tem um centro que todo mundo sabe quantas pessoas circulam no centro. Alguém já ouviu falar que teve crise de água ou de energia, caiu, sei lá o que, no centro? Se o número daquelas pessoas que frequentam o centro pudesse morar lá à noite, como seria São José? Seria muita gente que deixaria de ter que ser obrigada a morar lá nos confins da Zona Neste, bem depois do Novo Horizonte, como falou Edivaldo. São pessoas que poderiam morar em uma cidade mais compacta, que é um dos desejos da lei que está sendo colocada em discussão. Existem outras coisas que fazem parte da nossa cultura. Então, cá entre nós, assim, meu avô veio da roça, veio aqui de Paraisópolis. Meu pai fez até o quarto ano do ginásio, sou a primeira geração que fez curso superior pós-graduação, então nem se pensar. E eu acredito que aqui entre nós muitas pessoas têm histórias parecidas com a minha, de gente que vem da roça e quer trazer a roça para a cidade. Nós não temos uma cultura urbana como tem, por exemplo, o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, muito menos o pessoal de Londres, de Paris, de Nova Iorque, mas não quero falar desse pessoal. então nós temos que ter nessa cidade esse mix de atividades, que é isso que é o bacana da cidade, onde você sai e você encontra tudo ali do lado. Então, essa é uma das ideias, transformar o centro em zona, uma grande zona mista, trazer o morador para o centro da cidade, esse morador que ela perdeu no passado. Outra coisa, promover centralidades na Zona Leste, no Campos de São José, no Centro Histórico de Santana, na Vila Industrial, na Andrômeda, já existe, de certa forma, é uma região já mais estruturada, já mais consolidada na cidade. E tem outras, como a grande parte da Zona Leste, da Zona Leste, quer dizer, que precisa ser consolidada. E tem o oposto da Zona Leste, que é essa aqui, a Zona Oeste, que foi feita nos anos 70 um projeto de uma cidade que não deu certo por questões econômicas, internacionais, crise do petróleo, problemas no Japão, etc., e acabou sendo o feudo dos condomínios fechados de São José dos Campos. Aqui todo mundo vive trancado e hoje nós temos uma avenida onde está todo o comércio e começa a surgir alguma coisa em algum canto, um pouquinho mais para cima, mas o centro da Urbanova está lá no Colinas, lá no Shopping Colinas, os hotéis que estão lá, no Extra que estão lá, nas escolas, porque o pessoal que mora aqui tem os filhos lá no Poliedro, no Anglo, e tem seis, oito quilômetros de uma coisa para outra. É isso que não pode acontecer. Nós temos que dar oportunidades a todos na cidade, a cidade tem que ser de todos. E é isso que a lei atual está procurando fazer. Houve uma simplificação muito grande, eu quero agradecer a Gil, que já mostrou o que aconteceu, o quanto diminuiu, o quanto foi simplificado o zoneamento aqui na Urbanova, e isso foi carregado para outros bairros da cidade. Então, essa simplificação, diminuição do número de zonas, uma flexibilização maior para que você possa ter acesso próximo ao comércio cotidiano, à farmácia, à padaria, essas coisas que a gente precisa ter perto de casa. Para outras, a gente ainda tem que tomar o carro. Mas, essa lei, ela vem casada com o plano de mobilidade, que já foi aprovado, e que pretende implantar BRT e dar mais. Pretende obedecer o plano de mobilidade, conforme as ordenações vêm nacionais. Em primeiro lugar, é o pedestre. Em segundo lugar, o transporte não motorizado. Em terceiro lugar, o transporte coletivo. Em quarto lugar, o transporte de cargas. E, em último, quinto lugar, o transporte individual. Então, é isso que nós estamos procurando, é fazer um novo modelo de cidade, um novo paradigma, vou usar essa palavra, onde não é mais o transporte individual, não é mais essa cidade que é construída para o automóvel e não para as pessoas. é essa a ideia que está por trás do projeto de lei que está sendo discutido. E eu, como docente, como professor, como estudioso, tive que defender e tentar levar ao máximo essa situação. É claro que não é uma lei perfeita. A nossa sociedade não é perfeita. Nós temos variações, então existem ajustes, mas a lei que está sendo colocada em discussão para votação é uma lei que seguramente expressa a nossa sociedade. Muito obrigado. Teremos agora a apresentação pelo professor doutor Paulo Romano Richelian, coordenador do doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Boa noite a todos e a todas. Aqueles que não me conhecem, que não são os meus alunos, em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Câmara Shakespeare Carvalho e pensar uma coisa como comumente se costuma dizer, que a Câmara dos Vereadores é a casa do povo. Isso é o que se costuma dizer. E aqui pretendemos que seja a casa do conhecimento. e essa é uma das funções sociais da universidade, é produzir conhecimento, mas um conhecimento que auxilie a transformação da realidade tentando promover bem-estar o mais coletivo possível. Então, assim, na verdade, é um título dessa apresentação porque, na verdade, a minha fala não será exatamente do que a gente poderia dizer de um técnico, mas de alguém que trabalha com pesquisa, porque também se vocês estão aqui na universidade, disseram que estão aqui para nos ouvir, um dos papéis daqueles que fazem pesquisa e discutem conhecimento é, muitas vezes, provocar incômodo. E eu gosto dessa frase do professor Milton Santos, que é muito respeitado lá no nosso programa e com toda razão, que diz isso, que o papel do intelectual é criar desconforto. E ele tem que ser forte o bastante sozinho para continuar a exercer esse papel. Não há nenhum país mais necessitado do que verdadeiros intelectuais, no sentido que dei esta palavra do que o Brasil. Porque, sabe por quê? Porque com o respeito e muito respeito que devemos ter ao saber, ou chamado saber popular, nós temos vivido tempos muito difíceis e que o senso comum está assolando a realidade desse país. Então, a gente precisa de uma coisa que a minha mentora, digamos assim, intelectual na área do planejamento urbano e regional, que é a professora Emília Maricato, dizia e diz, a universidade precisa estudar cientificamente a realidade social desse país, porque, senão, a análise dessa realidade fica sendo formada por um conjunto de opiniões sem muitas vezes fundamento. Isso aqui, rapidamente, para dizer que nós não podemos esquecer de uma outra coisa. Nós estamos falando de algo que é um pedaço pequeno de uma coisa muito grande, embora cause muito impacto, que é a discussão de uma lei de zoneamento. Mas nós somos o município sede de uma região metropolitana que está dentro, formando conjunto com outras cinco, de uma macro metrópole paulista. Então, nós temos uma série de dinâmicas acontecendo nessa região que vão impactar cotidianamente a vida dos cidadãos, muitas vezes, sem eles saberem o quanto essas transformações da ordem produtiva afetam, mas também produzem muita desigualdade. Porque o modelo de desenvolvimento atual, urbano, estadual, e o modelo de país que ainda a gente tem é achar que crescimento é desenvolvimento e esse desenvolvimento não presta atenção na transformação do território. Falar de desenvolvimento econômico não é falar necessariamente do que a gente poderia chamar no planejamento de desenvolvimento sócio-espacial. A apresentação do professor Edivaldo mostrou um pouco o que significa isso. Então, a minha fala aqui, a minha contribuição como professor universitário e docente e coordenador, como se diz, estou coordenador do programa de doutorado de planejamento urbano e regional, é dizer que mais do que uma lei de zoneamento, o que a gente tem que discutir e debater é a cidade como lugar para todos e nunca esquecendo que a cidade precisa ser pensada como lugar de interesse público e não, como diz o professor Carlos Brandão da Unicamp, ser o lugar prioritariamente dos negócios, mas se transformar no lugar dos direitos e cada vez isso está ficando menos recorrente. então eu já vou dizer aqui que é uma proposta, mas não é de lei ou para a lei. A despeito de existir Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do qual coincidentemente eu faço parte como representante das universidades, eu acho que audiências públicas e Conselho Municipal, apesar de tudo que foi mostrado aqui, não dá voz para as pessoas. então, se os vereadores vieram aqui para nos ouvir, a minha palavra é assim, e claro que isso não é objeto exclusivo de responsabilidade exclusiva dos vereadores, mas sim do Estado como um todo, do Executivo, do Legislativo, até do Judiciário, por que não? Estabelecer um Fórum Municipal de Planejamento Urbano Participativo que se oportunize revisão do Plano Diretor de maneira efetivamente participativa e cidadã. Isso aqui é para mostrar uma outra coisa que é resultado de um dos trabalhos que eu orientei de uma dissertação de mestrado sobre habitação em São José dos Campos. Esses rosas, porque o professor Edivaldo mostrou uma parte de tipos de ocupação, esses rosas são conjuntos habitacionais à época, porque não tinha Minha Casa Minha Vida em São José, resultante de CDHU ou outro tipo de financiamento. Não por acaso, é só ver onde eles estão na cidade. E na arquitetura e urbanismo, eu gosto de dizer para os meus alunos, a gente não precisa de microscópio para olhar as coisas, é só andar na cidade e ver, porque ela está materializada, por que uma coisa é de um jeito e outra é de outro e por que certas pessoas se agrupam num lugar da cidade e outras de outro. Isso não é por acaso. Um exemplo. Eu quero discordar num sentido pequeno do que o professor Edivaldo disse, do que pode ser chamado compacto. Se eu pensar em termos de densidade, eu penso em compacto. Mas olha só, a ponta de cima lá da flecha é o centro da cidade. O Jardim Cruzeiro do Sul, tanto quanto o Conjunto Pinheiro e dos Palmares, sabe o que são 11 quilômetros? A distância entre Guará e Lorena, ou Taubaté e Pinda, ou São José e Caçapava. A distância entre duas cidades é onde mora alguém nas pontas, digamos assim, dessa cidade. E isso, sabe o que significa? Problemas extremamente difíceis de mobilidade urbana, mas de estar muitas vezes em não-cidade. Por exemplo, esse lugar, a ponta ali, é aqui. Acabou. Acabou a cidade. Só que até chegar aí, isso foi se espraiando de uma maneira e talvez isso não tenha sido compacto, isso tenha sido espraiado, ou seja, expansão periférica. E aí, mais, sem cidade ainda, é o lugar onde vai ser a moradia de 1.400 famílias que morava no então Pinheirinho existente. Então, isto é contemporâneo e nós estamos continuando construindo não cidades. Agora, aqui é a melhor cidade. Aí, é a região do entorno do Jardim Aquários, com aquela belíssima área que já foi objeto até de matérias e reportagens. E aí, a gente vê, como o professor Pedro disse, eu preciso vir para cá. mas ali tem uma área imensa sem ninguém usar. Mas, claro, que não pode usar com isso, porque é muito caro para pôr, desculpe, fala, mas não sou eu que estou falando isso, essa gente, porque a gente ouve falar. E aqui, é a Urbanova, ou a parte do Oeste, que também, só que aí tem um pequeno detalhe dessa parte. O professor Pedro já fez menção a isso. A construção deste pedaço de cidade é o resultado da construção contínua no Brasil de uma coisa que a gente chama matriz urbana e sustentável. Isso sem contar quando a gente não vai parar lá no Alfaville. E sabe o que acontece com isso? Demanda para o poder público. Aquele que senta na cadeira de prefeito, secretário, a cada quatro anos, vai ser cobrado de quem quer morar perto da natureza, dentro do Urbano, a demandar do poder público coisas de quem não quis morar na cidade. Então, aí, nós temos uma alta qualidade urbana e uma cidade feita para automóveis. Mas, aí, o problema não é do indivíduo ou do grupo que mora aí, é do poder público. Mas, imagina se, na época, o poder público não tivesse autorizado esse empreendimento. Isso aqui é uma frase do professor e meu amigo e atual secretário da Habitação da cidade de São Paulo. E é isso, senhores vereadores, que nós temos que passar a enfrentar de uma maneira bastante clara na cidade. Porque isso parece que não se faz muita relação direta ou nem se percebe que a implantação de infraestrutura no Brasil sempre se deu em áreas concentradas na nossa cidade e não por acaso setores dominantes. É só olhar a melhor cidade lá que eu mostrei e a outra cidade que não existe ou que não tem cidade para ela. E essas diferenciações entre os setores da cidade são produzidas por quem? Com dinheiro público. E, acentuando a valorização dos beneficiados pelas obras em relação à escassez do dinheiro da cidade. Porque é, mais ou menos, inevitável que, quando alguém coloca água, luz, esgoto, a melhor urbanidade possível, o detentor da propriedade privada ganha com a valorização imobiliária. Mas é pouco onerado porque, proporcionalmente, os tributos que ele paga por isso são bem menores do que ele ganha na valorização. Então, está aí um bom instrumento para se colocar numa, não sei se numa lei de zoneamento, mas também no plano diretor. E aí, essa diferença de preços vai produzindo uma dificuldade de grande parte da cidade acessar a cidade. então parece uma espécie de lei natural que as coisas sejam assim. Mas não é natural. Por isso é que a gente chama lá no planejamento de produção social do espaço. Mas social, no ponto de vista do que a gente fala assim, o social como de baixa renda, social porque é uma disputa de setores da sociedade. Não é espontâneo. Aqui, nós temos que pensar uma coisa que aí eu vou chamar a atenção dos senhores, do executivo, porque é assim. Lembra que eu disse lá atrás que nós fazemos parte de uma macro-metrópole e de uma região metropolitana? Em 2015, foi aprovada uma lei federal chamada Estatuto da Metrópole. E o Estatuto da Metrópole obrigará até 2018 todas as regiões metropolitanas a terem uma coisa chamada Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ou seja, a revisão prevista do Plano Diretor de São José já não poderá deixar de contemplar e os demais municípios integração entre planos diretores para almejar. e o Estado de São Paulo na constituição da sua macro-metrópole já tem uma coisa chamada Plano de Ação da Macro-Metrópole que estabelecerá as diretrizes que os planos metropolitanos terão que seguir. Então, assim, nós não podemos mais ter municípios pensando como uma ilha, nem que esse município seja São José. Então, eu só chamo a atenção que aprovar uma lei de zoneamento qualquer que seja, porque o meu mérito aqui, apesar do evento ser para isso, mas quando vocês falam assim, a gente quer ouvir a universidade, a universidade vai dizer assim, prestem atenção numa coisa, como disse o defensor público, a liberdade e o arbítrio, desde que não haja nenhum problema de ordem jurídica institucional, digamos assim, pode ser feito, mas, aprovar uma lei de zoneamento no ano que tem que revisar um plano diretor e que esse plano diretor tem que seguir um alinhamento de integração, eu vou dizer uma coisa que, infelizmente, a não ser que aí se cometa um desrespeito a uma lei futura, essa lei de zoneamento provavelmente vai valer pouco por pouco tempo. agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o convite a que se faz aqui ao executivo e à câmara dos vereadores é que se constitui espaços de diálogo e participação da sociedade, porque eu, particularmente, eu não vou falar em nome do programa de doutorado em planejamento, mas com aquilo que eu estudei, particularmente, eu acho que lei de zoneamento é uma coisa que em muitos países já está virando coisa em desuso. A lógica do planejamento urbano talvez precisa mudar. Mas a gente sabe também, nobres vereadores, que lei de zoneamento orienta o mercado imobiliário. E aí, o que interessa disso, para mim, é a gravidade da ação do mercado imobiliário. Mas o que me interessa aqui como pesquisador e a causa que eu defendo é fundamentalmente daqueles da zona leste e daqueles da zona sul. Sabe por quê? Porque fazer planejamento urbano sem dinheiro não existe. Então, tem uma outra coisa que precisa se tomar atento. Orçamento do município e plano diretor não pode andar separado. porque eu preciso ter dinheiro para fazer planejamento. Se eu decidir que eu vou dar grandes condições de vida para a população moradora da zona leste, eu tenho que ter dinheiro. E como o orçamento da prefeitura é um só, só tem um orçamento, talvez esteja na hora de ouvir mais as vozes da zona sul e leste, porque os setores que hoje talvez mais disputem a discussão da lei de zoneamento tem uma cidade muito boa para si. E eu vou citar aqui nominalmente onde eu vi os maiores debates sobre a lei de zoneamento, Urbanova e Jardim Esplanada. Quem dera os moradores da zona sul e leste ter os problemas do Esplanada e do Jardim Aquários, etc. Então, assim, o melhor planejamento urbano que eu posso sugerir que se faça é aquele que não seja ideal, porque há um idealismo de falar cidade exatamente igual para todos. Talvez seja um ideal a ser perseguido, mas que haja no mínimo mais equidade. E significa, sim, com isso, bem claramente, direcionar investimentos públicos e políticas públicas para áreas que pouco recebem investimento público. E, por uns tempos, quem mora no Aquários, no Esplanada, no Santos, no Urbanova, talvez vai tentar encontrar frontes privadas de investimento, porque outros 300 e quase 400 mil sempre tiveram menos dinheiro para o seu bairro. Então, lei de zoneamento, hoje, é a ordem do dia, mas ela está muito longe de organizar e planejar uma cidade melhor para todos. Obrigado. abriremos neste momento para as manifestações ou perguntas dos cidadãos aqui presentes, com duração máxima de até três minutos. Nós teremos o cronômetro e encerraremos assim que terminar o tempo. Para a primeira pessoa a ser chamada, o primeiro que dá a falar é a Aline Barbosa Guimarães, é estudante aqui da Univap e ela é moradora do Jardim Nova Michigan. Aluna Aline. Por favor, olha, nós temos o microfone ali, aí são três minutos. Passar a sua vez? Tá bom. Falará depois, né? Então, tá bom. Gustavo Nunes, da Zona Sul, também estudante da Univap. Gustavo, por favor, ali temos o microfone. Quando estiver terminando o seu tempo, eu te aviso, tá? Boa noite a todos. Sou estudante de arquitetura, faço o quarto ano e discutimos a última fala agora do professor Paulo, foi super interessante, que deu uma interrogação. Eu coloco essa interrogação para ver se só eu coloquei essa interrogação em mim ou realmente colocou-se uma interrogação. Aonde? Estamos na zona oeste, onde o grande problema está sendo dirigido lá está sendo necessário se pensar mais, investir mais na Zona Sul e na Zona Leste. Endossado também pelo professor Edivaldo. Então, eu acho que é uma questão de rever realmente essas priorizações dentro das diretrizes do plano diretor e a lei de zoneamento acabar sendo realmente um ponto, uma ferramenta para depois, mas eu acho que rever o plano diretor com essas diretrizes um pouco mais exaltadas aqui. Obrigado. Pedro Ribeiro é do centro, professor de planejamento urbano com pós-graduação. Não se inscreveu para falar? Já falou, não é? Então, está bom. Pode usar, então, o microfone, professor. São José tem algumas peculiaridades. Tem uma lei orgânica que é de 1990, me ajude aí, por favor. Volta ele aí, acho que é daquele tempo. 92. Século passado, antes do Estatuto da Cidade, numa época em que se fazia no Brasil a discussão sobre, estou de olho lá, a reforma urbana. A lei orgânica de São José não vincula plano diretor à lei de exonamento, que é uma questão muito polêmica. Para o professor Flávio Vilaça, que é um grande urbanista, muito considerado por todos nós, Flávio Vilaça, eu não concordo com ele, mas ele é radical, ele diz, plano diretor não serve para nada. O que vale do plano diretor é o zoneamento, porque é a única área em que o município legisla. Não adianta eu falar de política econômica, porque isso está lá em Brasília, isso está na dinâmica da economia mundial, não adianta eu querer legislar com incentivos, com coisas que eu não consigo dominar. Nós estamos agora, um plano diretor feito três anos atrás, estaria caduco hoje, porque nós mudamos a condição econômica. O zoneamento, não. O zoneamento tem uma dinâmica urbana que acompanha diferentemente. Então, para o professor Flávio Vilaça, o plano diretor é a lei do zoneamento. Tem outros professores que não acham tanto, mas até o professor Cândido Malta, naquele trecho que eu andava colocando no Facebook, fala que a lei do zoneamento é a parte mais importante do plano diretor. Então, por que nós estamos esperando esse plano diretor que a gente sabe que é para cumprir a lei orgânica que exige o plano diretor? Porque, na prática, nós bastaríamos, bastaríamos algumas políticas, além do plano diretor atual, não vale para nada, porque ele é só uma carta de intenções. Ele não tem objetivos e metas. Ele tem apenas diretrizes. E o plano diretor moderno, ele tem que ter diretrizes, tem que ter metas para que se atinjam esses objetivos. Tem que ter políticas, tem que ser programas a serem cumpridos. E é isso que se pretende fazer, isso que já está sendo feito com o plano de mobilidade, com outros projetos que estão acontecendo pela cidade. Então, para esclarecer que o plano diretor, numa visão de planejamento contínuo, moderno, uma visão dinâmica do planejamento, do planejamento que acompanha a dinâmica da cidade, ele não pode existir, ele não pode amarrar. Nós temos que ter algo mais dinâmico que possa ser questionado com maior rapidez e temos aí sim que ter representantes para esse questionamento que é uma questão do nosso sistema eleitoral. E aí nós temos que ter representantes que defendam a nossa sociedade. Muito obrigado. Rodrigo de Freitas, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Univap. Obrigado. 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 Bom, boa noite a todos. Boa noite à mesa. Eu fico muito feliz de ver tantos alunos aqui hoje fazendo parte desse momento. Na realidade, já aconteceram três ou quatro audiências dessa aqui e os alunos sempre fazem parte e estão aqui construindo a cidade que querem. O que eu tenho para falar é que o Brasil vive um momento econômico muito complicado e essa lei do zoneamento, através da lei do zoneamento, você gera renda, você ajuda o pequeno empreendedor, você desenvolve a cidade com uma boa lei do zoneamento. E essa lei do zoneamento hoje, esse projeto, foi desenvolvido por um professor muito bom, por várias pessoas, entre eles, um professor muito bom nosso aqui da Univap, que foi coordenador do curso de... Agora eu esqueci o curso, mas coordenador da arquitetura, lembrei. E ele é um professor muito bom da Univap e o que eu tenho para falar, vereadores, é que essa lei já deveria ter sido aprovada. São José dos Campos não pode ficar refém dessa lei por conta do nosso momento nacional. Essa lei já deveria ter sido aprovada e, por favor, que vocês não utilizem esses espaços como palanque político para que... para as eleições de 2016. O que eu peço para vocês é que, o mais rápido possível, por favor, essa lei já foi muito debatida e, por exemplo, eu moro em Esplanada e lá tem uma questão que os moradores estão contra transformar em comércio o bairro. Então, você pega esses bairros que têm uma divergência, você não muda eles, mas você muda a lei no geral, porque a gente precisa disso para voltar a São José a crescer, desenvolver a cidade e, por favor, vereadores, escutem nós, alunos, escutem a sociedade antes dos seus interesses políticos, por favor. Yara de Paiva, também do Diretório Central, dos Estudantes da Univap e ela é moradora do Jardim Satélite. Desistiu. O próximo é Werber Rios do Jardim Esplanada da Ares, Associação Revitalização do Jardim Esplanada. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Werber Rios e eu sou arquiteto urbanista, tenho 44 anos, moro há 42 anos aqui em São José dos Campos. Eu sou o presidente da Ares, eu sou presidente de Associação de Moradores. Hoje nós temos no Esplanada duas situações. Uma situação de moradores que querem que o bairro fique como está há 50 anos e alguns moradores que já entendem que o bairro já não é mais estritamente residencial e são a eles que eu represento. Gostaria de citar o professor que teve aqui o número 1. Eu já estive em 16 audiências públicas. Eu estive na audiência pública de mobilidade urbana e eu venho defendendo que seja retirada a linha de transmissão que corta a cidade de São José dos Campos. São 100 metros de um lado ao outro cruzando a zona sul. Essa linha precisa sair de onde ela está ou ser enterrada e em cima ser feita uma via pública. Ou seja, a via está pronta, é só ter vontade de fazer. Segundo o professor, eu queria agradecer muito a ele porque é isso que a gente tem dito em relação ao Esplanada. O Esplanada precisa de ter uma zona mista para que realmente as pessoas não precisem se deslocar de um lado ao outro da cidade como tem sido feito. E há 40 anos atrás o Esplanada era um bairro limítrofe. A cidade acabava ali. Hoje não é mais assim. Hoje o Esplanada é um bairro de ligação entre os bairros. Então nós estamos tendo uma verdadeira disputa nessa situação. Gostaria de respeitar o professor Paulo Romano que me deu aula há 20 anos atrás na Unital, mas cada um reclama sobre aquilo que vive. Isso não significa que eu não tenha sensibilidade com quem mora no Pinheirinho ou quem está na área de risco de São José dos Campos. Mas eu tenho um papel a cumprir e eu vou cumprir o meu papel e vou defender aquilo que eu acredito que seja melhor para São José dos Campos e para os meus associados. Nós fizemos um estudo técnico onde nós chegamos existem 18 casas abandonadas no Esplanada, 91 vendas, 11 escolas infantis nas áreas residenciais, 61 imóveis comerciais em áreas residenciais. Isso dá um total de 205 imóveis. Se somarmos Avenida Anchieta, Avenida Barão do Rio Branco, Fernão Dias, nós temos mais 200 imóveis que já são comerciais. Ou seja, metade do bairro já não é mais residencial. O grande problema em relação a isso é que eu tenho visto dois lados. Eu tenho visto os lados de alguns vereadores que acreditam que é melhor eles irem com a maioria, porque, óbvio, eles são homens públicos e precisam de votos. Então, vamos com a maioria. só que desses 61 imóveis comerciais, todos querem que o Esplanada se torne, ou pelo menos algumas ruas se tornem comerciais. Os comerciantes da Rio Branco, da Anchieta e da Fernão Dias também querem, mas eles não querem se expor, eles não querem aparecer, porque eles têm medo de serem denunciados. Então, senhores vereadores, eu gostaria de pedir que vocês façam o que é o correto e o que é justo. Aprovem a lei de zoneamento e aprovem rápido, porque ela é importante para o crescimento da cidade. Muito obrigado. Caroline Bertolini, Jardim Esplanada 2. Manfra, eu vou pedir para você deixar o meu microfone aberto, por favor. Boa noite a todos, boa noite às autoridades aqui presentes. É com muita satisfação que hoje eu vejo uma audiência pública composta por muitos jovens, porque eu acredito que a mudança vai acontecer com a nossa faixa etária. Infelizmente, o avanço tecnológico, o progresso que muita gente se discute e está escrito na nossa bandeira do Brasil, ele não está ordenado. Está numa pirâmide na mão de poucos. E nós somos quem pagamos o pato, porque nossos filhos, eu sou mãe de um casal de gêmeos de seis anos, eu tenho 30 anos e estou hoje na minha segunda graduação. Eu faço direito, porque é só através da legislação que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Então, a Casa do Legislativo deve representar não só a regularização de tudo que já acontece na nossa cidade, mas também olhar muito para o lado social sem pronomes possessivos. Eu sou jornalista, trabalho muito tempo dentro da política de São José dos Campos e não porque eu nasci no bairro Esplanada, mas porque foi ali que eu encontrei o reduto da minha comunidade para poder expandir da Zona Norte à Zona Sul. Hoje eu saio da minha casa, levo meus filhos em escolas públicas, porque eu não tenho a condição financeira de matricular-los no ângulo ou no poliedro, mas nem por isso também eu valorizo ou deixo de valorizar demais quem passa pela minha rua. Nós éramos em 18 famílias, nós somos hoje em 680 famílias. Porque moramos na região periférica do bairro, que antes acabava e agora virou um canal de acesso também para a Urbanova. Eu fico pensando as pessoas que moram aqui ou até vocês que vêm todo dia à universidade, se não vêm pela Avenida Eduardo Cury, que certamente passam na frente da minha casa. Eu fico a pensar o tempo que é perdido, tanto na pesquisa quanto em estudo, num deslocamento urbano que não acontece a mobilidade social. Então, o apelo é que se aprove a lei que já está tarde, porque o nosso plano diretor é outra briga e a gente vai lutar por isso. Porque, se nós deixarmos do jeito que está a nossa cidade, não adianta a gente ir reclamar do nosso país sem que a gente pense que não se atinja no nosso reduto uma organização, uma comunidade. Ninguém aqui quer privilégio, é um direito coletivo, mas tem uma coisa, nós precisamos olhar para os problemas. O que é essa malha viária de trânsito que a nossa cidade hoje desfila com carros? A gente fica à espera do ônibus muito tempo. Isso é um absurdo. Tantos trabalhadores que vêm, se deslocam de uma ponta a outra da cidade e não têm o respeito. Nós não temos pontos de ônibus adequados, nós não temos... Até os muros que estão caindo aqui perto do Urbanova impedem também a vazão desses carros. Então, assim, antes da gente querer discutir, vamos começar a olhar para o nosso vizinho e aquele que tem conflito com a gente, para a gente sentar e escutar o problema dele. Tempo escutado. Respeito é olhar de novo. Precisamos disso. Obrigada. Cláudio Miller, do Cajuru. Obrigada. Bem, pessoal, caros vereadores, queria cumprimentar a iniciativa em nome do vereador Shakespeare Carvalho, muito interessante. E eu queria falar um pouco de uma grande justiça que está ocorrendo na cidade de São José. A minha família está em São José há mais de 60 anos. Viemos para cá no começo da década de 50. Nós temos uma fazenda que é exatamente atrás da Revap. Nós temos 100 alqueires lá, aproximadamente 2 milhões e 400 mil metros. E a minha surpresa hoje, eu perdi a audiência na Zona Leste e vim hoje aqui para poder estar em uma audiência. A grata surpresa foi que eu ouvi falar muito da Zona Leste aqui e eu comecei há 5, 6 anos atrás a desenvolver um projeto com uma empresa inglesa, se vocês quiserem conhecer, chamada Brother Melian, que é um dos maiores especialistas em desenvolvimento urbano do mundo, com vários projetos do mundo inteiro. E a gente desenvolveu a área exatamente ali atrás, levando em conta todos os pontos que o professor Edivaldo falou. A sustentabilidade, a mobilidade, que as pessoas tenham moradia, trabalho, lazer, tudo no local. Inclusive, esse plano foi discutido há oito mãos, eu falo. Veio com o IFRAN, veio com a Prefeitura, com o secretário de Planejamento na época, o Emanuel, falecido Emanuel, que adorou o projeto. E, baseado na lei de zoneamento atual, vamos falar assim, há 428, todo esse projeto foi desenvolvido, foi dado em startup. E uma parte do meu projeto teve um problema com a DIN. E aí, parou todo o projeto. Esse projeto está prejudicando, essa paralisação, deixou parado, podia estar sendo entregue agora no final do ano, 4 mil residências na Minha Casa Minha Vida, na faixa 1. e todo o plano de mobilidade, a Via Leste, que vai unir com a Via Cambuí, vai passar dentro da minha propriedade, que, pela diretriz, nós iríamos fazer. Talvez eu estoure um pouco o tempo. É um projeto super interessante que eu queria deixar à disposição do professor Edeval, depois, se quiser, mostrar para os alunos o Master Plan. E eu queria requerer à digníssima mesa que me chamasse para uma reunião com a comissão, que o tempo de 3 minutos é muito curto, para que eu pudesse expor. Tem todo o projeto aqui, todo desenvolvido. O E.A. Rima já está no final, paralisou por causa da história da DIN, que eu estou em um limbo. E, o principal erro, a consulta pública que saiu no site, que, para mim, atendia perfeitamente o projeto. 10 segundos para a conclusão. Atendia perfeitamente o projeto. E o que foi para a Câmara no último dia mudou. E eu não sei porquê. Tempo esgotado. Em reunião com o professor Ribeiro, só um minutinho, o professor Ribeiro, ou Pedro Ribeiro, ele falou, não tem nenhum óbvio técnico para fazer a mudança que você necessita. Tempo esgotado. Ele está até aqui para confirmar. Então, eu gostaria de ter uma reunião com vocês para poder apresentar todo o projeto de maneira transparente, o que for necessário para a gente poder beneficiar a nossa querida São José. Arlindo Regis de Oliveira, do Jardim Aquários. Está bom. Por favor, gostaria que o meu tempo fosse restartado, por favor. está destacado, senhor. Pode começar aquele... Estou aguardando. Só um minutinho, então. Só um minutinho, a gente já dá início. Então, senhor Arlindo, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, senhores vereadores. Meu nome é Arlindo Regis de Oliveira, arquiteto urbanista. Tive a oportunidade de trabalhar com outros planos de diretor em outras cidades e de também ter uma pequena atuação como professor universidade de planejamento urbano, tanto em São Paulo como brevemente aqui na Univap. E gostaria, primeiramente, de restaurar aqui uma colocação feita de que os vereadores estão, de alguma forma, tirando algum proveito dessa situação. Enfim, eu venho acompanhando a iniciativa dos vereadores. Na minha opinião, é a primeira vez na cidade que isso acontece. Nunca ouvi falar em nenhuma colocação de ordem política. e então eu repudio a qualquer tipo de insinuação com relação a essas audiências públicas. Com relação ao que for colocado aqui pelo professor Paulo, coordenador do curso de urbanismo, eu reitero inteiramente o que ele falou. Realmente, o plano diretor tem que ser discutido. Nós temos que discutir, primeiramente, a cidade que queremos, como queremos. Não podemos entender a cidade como um negócio, como algo econômico. Eu participei há pouco tempo de um fórum de desenvolvimento econômico sustentável que foi, que está sendo realizado pelo IPLAN e o próprio nome já indica desenvolvimento econômico. No meu entender, desenvolvimento não é só econômico, ele é social, ele é ambiental, enfim, a cidade não pode se basear no seu planejamento apenas em economia ou no interesse de um empresário ou de outros empresários. Então, o meu voto é que, reitero o que eu já disse anterior nas minhas participações, de que nós temos que rejeitar essa lei de zoneamento, não há condições de emendá-la, ela está, ela tem vício de origem, ela é inconstitucional, não sou eu que estou falando, é defensoria pública, é ministério público, esse assunto está subjúdice ainda. os estudos que a prefeitura diz que fez, quando ela colocou no site por obrigação judicial, aí nós entendemos o porquê da relutância da prefeitura de colocar a público os estudos. Se vocês observarem, vocês verem que realmente esses estudos não se referem a um trabalho metodologicamente de planejamento urbano. É o que eu tinha que dizer. Adorama Cristina Araújo Oliveira, residencial Jaguari. Eu sou dentista, também fui professora há muito tempo, agora já sou aposentada. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pela iniciativa de estarem trazendo a Câmara de Vereadores para a gente ter voz e a gente poder falar também. eu notei uma coisa muito interessante desde o começo pela fala dos meus colegas, que existem umas pessoas que mostram zona leste, zona sul, mas a nossa zona oeste, que é onde eu vivo, ela normalmente muitas vezes é esquecida. E, às vezes, algumas pessoas têm um olhar para nós de uma forma que eu considero um pouco irreal, que não conhece mesmo a nossa realidade, por isso que eu estou aqui com várias assinaturas, porque muita gente pensa que a gente é uma área rica, verdade, mas que a gente tem privilégios. Não, você já viu quanto que a gente paga de imposto aqui? É muito caro. Agora, pergunto para vocês, quantas UBS a gente tem? Quantas escolas a gente tem? Públicas, quantas que a gente tem? A gente paga imposto igualzinho ao pessoal da Zona Leste, igualzinho ao pessoal da Zona Sul. Eles merecem o que tem de melhor no mundo, eu concordo, mas a gente também, por que não? Entendeu? A lei tem que ser para todos. Eu estou aqui pedindo humildemente para vocês que lembrem de nós, que vão lá buscar, se é plano diretor, se é lei de desolhamento, não, para mim, isso são nomes, o que eu quero é resultado, o que eu quero é poder votar a minha filha em uma escola pública. Eu trabalho, eu fui professora, eu sou dentista, eu mereço morar aqui, eu mereço porque eu trabalhei, o meu dinheiro tem origem, você pode ir lá e olhar, por que eu não tenho direito de colocar a minha filha em uma escola pública? Por quê? Entendeu? Então, por favor, agora, eu volto a reiterar, não estou dizendo que é para você retirar da Zona Leste ou da Zona Sul, eles também têm direito, mas, por favor, não esqueçam de nós. Outra coisa também, área comercial, não tem como você ter desenvolvimento, você ter progresso sem você ter uma área comercial. Aqui, a gente paga tudo muito caro porque a gente não tem uma lei de zoneamento que permita a gente ter um pequeno comerciante, ele quer botar a empresa dele e o aluguel é muito caro, então, ele não pode fazer isso. A pessoa que mora aqui paga muito mais caro. Disseram para mim, ah, o seu lugar é o shopping, porque eu não tenho opção, cadê? Onde é que tem um lugar para eu comprar aqui? E outra coisa, é mobilidade social? É mobilidade social. Mas como é que eu chego em qualquer lugar aqui, se não for por automóvel? Cadê o meu coletivo? Cadê meu ônibus? Cadê alguma forma que me faça chegar de forma mais adequada? E vocês que estão aqui no Univap sentem isso também. Quanto é que você paga por um xerox aqui, um xerox, desculpa, uma xerografia? Quando é que você paga por qualquer alimento que você tiver aqui? Perdão se eu passei, mas eu queria falar muito. Muito obrigada vocês de me ouvir. Rodrigo Coelho, Jardim Maringá. Boa noite a todos. Vou cumprimentar aqui a mesa no nome do vereador Shakespeare. Dizer que também sou aluno da Univap, estou no último ano do direito. Meu nome é Rodrigo Coelho. E falar um pouquinho do histórico da lei de zoneamento. Muitos daqui já sabem, mas é bom a gente lembrar. A lei de 2010, ela foi alvo de uma ação de inconstitucionalidade, que derrubou uma série de emendas. Isso causou uma grande lacuna no desenvolvimento econômico do nosso município. Desenvolvimento econômico e, consequentemente, social. Isso, em algumas regiões, elas estão sofrendo com o seu desenvolvimento. Isso está impedindo investimentos, empreendimentos serão construídos, trabalhos que serão disponibilizados para a nossa sociedade e uma série de investimentos que nós precisamos. A cidade precisa se desenvolver, a cidade precisa crescer. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo. A audiência pública, ela é um espaço de participação social. Quanto mais audiências nós tivermos, melhor. Nós já tivemos as audiências por parte da Prefeitura Municipal e a Câmara, agora, muito bem também, nos trouxe mais oportunidades de discutir melhor essa lei tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, após essas audiências públicas desenvolvidas pela Câmara Municipal, é hora de nós, alunos, professores, estudiosos da área, nós se unirmos e realmente provocarmos uma outra discussão, que é a urgência da aprovação dessa lei. Independente de ser ano eleitoral, independente de interesses políticos individuais, difusos, nós precisamos dessa lei para ontem. Então, após as audiências, essa aqui é a última, vereador, tem mais duas, próximo mês, a última deve ser. Então, após as audiências, todos nós devemos sim cobrar que se haja uma discussão por parte dos vereadores e que seja colocado urgentemente em pauta a aprovação dessa lei que vai beneficiar economicamente e socialmente a nossa cidade. Lembrando, essas emendas que foram tidas como inconstitucionais estão, sim, prejudicando o nosso município há anos e São José precisa se desenvolver. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Nilson Franco Martins, Jardim Esplanada. Boa noite. Queria iniciar a mesa, diretora da sessão. Está ótimo. Aos senhores professores aqui da casa, sou também professor universitário da Unital, estou em fase de aposentadoria lá. Fui engenheiro do DENIT aqui na unidade local de Tabaté, me aposentei em dezembro. e que cumprimento os senhores alunos que estão participando aqui do evento. E quero, inicialmente, também cumprimentar essa instituição. Tere excelente contribuição apresentada pelos meus colegas professores daqui, que acedeiram, principalmente os dois professores. Eu cheguei um pouco atrasado a assistir aos dois últimos, o professor Amorim, Edimauro, Edimunda Amorim e o professor Paulo Romano. As colocações feitas pelos dois, principalmente no que se referiu ao desenvolvimento da Zona Sul, os eixos estruturantes desse desenvolvimento, isso antecedeu à década de 70 ou 80, logo após a duplicação da adulta, com as colocações futuramente pelo DNF desses viadutos de transposição que levaram a cidade para o outro lado. E, tudo isso foi dentro de um espírito de filosofia que tinha realmente, não talvez, um plano diretor na concepção moderna que se exige. que, aliás, me perdoem os que antecederam que divergem disso, tecnicamente, isso ainda é necessário. Um plano diretor é necessário em todas as atividades. Vejam vocês as dificuldades que esse país está passando por haver, às vezes, alguma mudança de rumo nas coisas. Então, o nosso parecer que eu quero deixar aqui como técnico também, foi citada aqui a professora Emília Maricato, a qual eu não tive a oportunidade de ter sido aluno dela na pós-graduação na FAO. Lá também eu deixei no mestrado, doutorado, todo um histórico dessa fase de desenvolvimento do Vale do Paraíba, desde a implantação da Via Dutra, a duplicação dela e a modernização que está ocorrendo, obedecendo a todo o processo de ordenamento do uso do solo ao longo de todo esse corredor e da futura cidade que vai se formar, não mais entre Rio de Janeiro e São Paulo, como se colocou aí nos documentos como o Macroeixo Paulista e outros documentos. Mas, principalmente, hoje temos que pensar na conurbação futura entre Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e Campos, como estudos do Trembalo consideram. 10 segundos para a conclusão. Certamente. E, por isso, então, por favor, senhores exiladores, a lei de sonhamento é necessária. Tempo esgotado. Certo. Mas ela deve ser decidida no plano diretor. E quanto ao bairro desplanado e ao discordo dos nossos colegas, não é 50%, são 90% dos corredores que estão contra isso aí. Muito obrigado. A última pessoa inscrita para a fala é a Andréa Luzvarg, do Jardim Esplanada. Acho que é bom abaixar mais um pouquinho. Obrigada. Está ok. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores aqui presentes. Eu gostaria de observar, em primeiro lugar, que a gente não pode chamar essa reunião de debate, porque a gente não tem espaço aqui para perguntas e respostas. Eu, por exemplo, fiquei com várias dúvidas sobre a apresentação da Juliana. E já é a terceira reunião que eu venho e eu não vou ter oportunidade de resolver essas dúvidas. Depois, obrigada, depois, eu gostaria de agradecer muito a fala do professor Paulo Romano e do professor Edivaldo. O professor Paulo Romano, ouvi-lo, me dá muita esperança, porque ele fala de uma cidade para as pessoas, não um lugar de negócios, mas um lugar dos direitos. E ele fala que a audiência pública não dá voz para as pessoas. Realmente não dá, porque a gente vem aqui e fala, falam-se informações aqui que, muitas vezes, sequer são verdadeiras e fica por isso mesmo. Então, o professor Edivaldo fala da Zona Leste, um espaço sem planejamento. Mas eu quero lembrar para vocês que aqui no Aquários e aqui no Esplanada, a gente teve também apresentação de projetos sem um estudo de impacto de vizinhança, que é uma obrigatoriedade pelo Estatuto da Cidade. Então, aqui no Jardim Esplanada, eu gostaria de contar para vocês o que aconteceu conosco. A gente teve uma pré-audiência feita pela prefeitura onde os moradores foram ouvidos. Eram muitos moradores do Jardim Esplanada falando sobre o nosso bairro que a gente esperava dele. A gente quer manter o bairro residencial. Fomos ouvidos e nos foi apresentada na consulta pública uma lei que dizia que o Jardim Esplanada se mantém residencial. Nós ficamos tranquilos. Na segunda audiência pública, a primeira foi pré-audiência, na segunda, também a prefeitura, cujo o professor Pedro é o secretário de Planejamento Urbano, apresentou uma lei que... um projeto de lei onde o Jardim Esplanada se mantinha residencial. Ok. Quando essa lei bate na Câmara de Vereadores, tinha 15 ruas comerciais dentro do bairro. A gente se sentiu enganados. Que tipo de coisa é essa? Então, só por aí, já torna a lei inconstitucional. Tem que fazer de novo as audiências públicas e apresentar a lei real para a gente e não nos enganar. Outra coisa que está acontecendo é que... Dez segundos para a conclusão. Não existiu um estudo de impacto. Os estudos de impacto que só foram publicados pela prefeitura quando a Defensoria Pública ganhou a liminar. Tempo esgotável. Eu peço ajuda, só um segundo, por favor, eu peço ajuda para o pessoal da Univap, para os professores, que olhem aquilo que está sendo chamado de estudo, que está publicado no site da prefeitura, e nos esclareça se existe algum estudo ali além do professor Cândido Malta. Porque são levantamentos de dados, não há estudo ali que seja uma peça de planejamento urbano. Então, eu pergunto, professor Pedro, que planejamento urbano é esse? Que não houve a população? Que sequer cumpre a lei, sequer cumpre o estatuto da cidade. Nós, no Esplanada, não somos contra o comércio, contra prédios, contra nada. Nós não queremos apenas que a coisa seja feita dessa forma irregular e ilegal. E, no Esplanada, a gente não tem duas associações de moradores. A gente tem uma associação de moradores fundada em 1975 e uma outra associação fundada por imobiliárias e construtoras. Tempo esgotado. Muito obrigada. Convidamos o professor Paulo para que compõe esta mesa para fazermos os comentários finais. Obrigada. Obrigada. Oi, pessoal. É só comigo que isso acontece, não é? Eu, de novo. Eu quero agradecer à Câmara pelo convite. Eu acho que essa é a última, não é? Achei que se tirou... Não. Bom, mas eu, de qualquer forma, quero agradecer. para mim foi muito enriquecedor esse contato nos bairros. Pode me perguntar o que você quiser. Pode perguntar para mim o que você quiser. Não, assim... Na verdade, o nosso tempo é curto. Essas reuniões, como eu já falei antes, elas deveriam anteceder, eu acho, talvez, uma composição de lei em alguma coisa mais próxima mesmo aos bairros e às regiões, que seria um trabalho hercúleo e enorme, mas que eu acho que é inevitável. Eu acho mesmo que ele deveria ser feito. Eu estou aqui em São José faz dez anos e já vi um monte de mudança de lei de zoneamento e mais um monte de mudança de... De mudança, não. E mais um monte de lei de anistia. Eu acho que, como os professores falaram, eles vieram aqui e me deram uma aula, a gente tem que fazer diferente disso que a gente está fazendo até agora. Eu estou em São José faz dez anos. Como eu falei, eu fiz faculdade em Santos, eu sou originalmente em São Paulo. E eu nunca vi os vereadores irem até as regiões. Então, eu acho que isso é mesmo um passo enorme, 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 enorme. E gostaria que isso continuasse, não só sobre a lei de zoneamento, mas sobre todas as nossas esferas de vida, porque é assim que se constrói a cidade e a nossa sociedade. Então, obrigada, quero agradecer. Quero agradecer vocês que estão aqui até esse horário, auditório cheio, num tema tão complexo. É sempre muito legal. Obrigada. Boa noite. Aplausos. Aplausos. Ouviremos primeiro o vereador Roberto do Leven. Agradecer a presença de todos. Só queria lembrar um rapaz que já não se encontra mais aqui. Quando ele disse que nós estamos aqui atrás de voto, nós não estamos aqui atrás de voto. Ele não entendeu que a iniciativa da Câmara agora está vindo ouvir vocês em toda a região. Obrigado. Ouviremos o vereador Dr. Ronial. Muito obrigado. A ideia, lembrando o que o Deleve falou, é muito importante ouvir vocês. Mas acho que as mais importantes vêm daqui para frente, que é como o presidente falou, serão as devolutivas. Porque só ouvir, aí eu concordo com a moça, com a Andréa, mas só quero lembrar uma coisa, Andréa, a Juliana sempre se colocou à disposição, em todas as reuniões, para quem quisesse e tivesse alguma dúvida, podia procurar e falar com ela sem problema nenhum. Não, não, perfeito. Eu até entendo, mas é que do jeito que ficou, ficou como se a gente tivesse fechado. Está bom? Obrigado. Pessoal, saio dessa reunião muito enriquecido com os depoimentos e as aulas que eu tive hoje. De certa forma, eu entendo manifestações que, às vezes, a pessoa pensa que a Câmara veio aqui fazer política. A Câmara veio até essa universidade, porque este é o anseio de toda a nossa população. Cobram-se muito de nós a Câmara presente nos bairros. Agora nós estamos falando de zoneamento. Mas outros assuntos estão na pauta da Câmara presente nos bairros. Dentre as audiências das quais eu participei, quase todas elas, essa, confesso para vocês, que realmente me deu uma outra visão. Uma outra visão. Conheço há muito tempo, sou a vereadora há mais de 20 anos já, Então, eu passei já por várias leis de zoneamento. Então, realmente, no passado, não tinha esse contato com a população. Era muito pouco e muito vago apenas para cumprir formalidades. Nós estamos num papel hoje diferente. Diferente. Então, eu vi aqui, por exemplo, pessoas do Esplanado dizendo para votar já. Votar o mais rápido possível. Votar o mais rápido possível não significa que ele vai sair satisfeito. Por que isso? Porque nós estamos na fase das comissões, e eu faço parte de uma delas, As comissões analisam todos os comentários que chegam pelas audiências, por e-mail, por telefone e de várias formas. E cabe a nós analisarmos sem tomar partido. Às vezes é difícil, porque, no caso do Esplanado, eu tenho amigos dos dois lados, aqueles que querem e aqueles que não querem. E eu tenho que ser uma pessoa que analisa tecnicamente e tome a decisão correta. Por isso, por isso, posso falar? Por isso que eu fiz questão e faço questão de ir em todas as audiências. Então, aqueles que querem que vote rapidamente, vai muito de encontro com o balcão de negócios, que não é o nosso caso. Por isso que eu estou falando para vocês. Nós temos que analisar e dar um parecer que seja o mais próximo do ideal, o mais próximo do que é melhor para a nossa cidade. a gente fica meio ofendido, eu fico meio ofendido quando algumas pessoas imbuídas por outro sentimento pensam que a gente veio aqui fazer política. Nós não viemos, eu não vim, nem os vereadores aqui. A gente veio para ouvir. Podemos concordar ou não. mas o nosso sentimento é o seguinte, nós já fizemos contato com o professor Cândido Malta, não conhecia o professor Paulo, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, realmente deu uma aula para nós. E o professor Pedro, esse projeto não nasceu na mão dele, esse projeto nasceu na mão de outro secretário, que era o Miguel Sampaio. Então, muitas das coisas que ele falou aqui, talvez ele desconheça. Então, eu digo para vocês que essa reunião, para mim, foi bastante bastante produtiva e tenho a certeza do seguinte, eu não faço, os outros projetos, tem um projeto lá, depois eu quero conversar também com o arquiteto, não faço outra coisa hoje a não ser estudar as reivindicações que chegam até nós. Eu tenho compilado hoje a última reunião lá do Esplanada, a fala de todos aqueles que usaram o microfone. Estou analisando e olhando sempre o mapa. Muito obrigado, gente. Bom, acho até difícil falar com tantas pessoas tão gabaritadas como está aqui presente hoje. Mas eu queria falar exatamente o seguinte, que essa lei, a gente estamos aí, eu não tenho em todas as audiências, mas eu fui, por exemplo, da região leste lá, que foi muito citada assim, por ser uma área que tem um estoque de área na região leste, mas exatamente, estão se colocando gente sem equipamento. Então, a regularização está sendo muito importante, porque teve ocupação irregular, está se fazendo essa regularização, que é um processo que já vem há muitos anos, que é um processo muito longo, que já vem há muitos anos. mas há só, o registro não está dando garantia que vai estar aí no equipamento, está aí no escolo, está aí no esgoto, está aí no asfalto, não tem. Está tendo o documento de posse da propriedade, mas os benefícios e equipamentos necessários não estão indo. Queria falar rapidamente aqui, essa lei agora está falando assim, que as áreas alagadiças podem ser computadas como área verde, desde que tomadas as providências necessárias. Então, você vai lá pegar a área alagadiça, a terra, computa como área verde para beneficiar o dono do empreendimento e está tudo certo se isso ambientalmente é um absurdo. A zona de curso, zona de domínio de curso da água, não tem nenhuma previsão porque não foi feito estudo de magrodenagem, inclusive foi contratada uma empresa da USP que está prorrogando o prazo, então quer que a gente aprove uma lei antes que tenha sido acompanhado esse curso de magrodenagem. Eu acho que isso é outra temeridade porque nós estamos aí com uma crise írica que está resolvida hoje, mas pode estar vindo amanhã porque nós sabemos que esse problema não é de um verão só, é um problema de muitos verões que virão por aí. Então, nós temos que estar muito atentos a isso também. A zona leste, o que mais? aprovação de lutamentos dependendo de órgãos responsáveis. Órgãos responsáveis, que órgãos são esses? Muito vago, muito sem dizer nada, porque a lei tem que falar exatamente se é CETESB, se é DNS, se é isso, se é aquilo, então tem muita coisa, entendeu? Essa BESP tem que fazer o estudo de infraestrutura que foi citado aí, que não foi acompanhada a lei com o estudo de infraestrutura, chegou na Câmara que viu-se que o estudo ia pegar um punhado de estudo que tinha lá nos arquivos da prefeitura e ia mandar acompanhar a lei. Outras vezes, por decreto, não sei, faz a lei, depois você só vai usando o decreto, que nem está sendo usado medida promisória. E o ortógono eroso também, não pode ser ortógono eroso, uma lei geral, eu acho que tem que ser específica para cada loteamento. Então, por isso tudo que nós estamos aí, inclusive, eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente, mandamos os questionamentos para o Coman para que pudesse nos subsidiar, porque o Coman é um órgão que tem, que é do Conselho do Meio Ambiente, que tem pessoas muito capacitadas lá, muitos professores, inclusive aqui da Univap, tem os professores do ITA, tem os cientistas do INPE, e nós pedimos esse questionamento, estamos aguardando até hoje, espero que chegue logo, o Walter também fez o questionamento para mim, nós caminhamos, não estamos sem resposta. Então, por tudo isso, eu acho que não tem que ter pressa. A pressa é cumprir a lei, tem o Estatuto da Cidade para ser cumprido, tem o Plano Diretor, tem o Plano aí do Metropolitano, e falar que vai perder empreendimento numa crise dessa econômica, gente. É a lei que vai salvar São José? Pelo amor de Deus, obrigado a todos, quero parabenizar os alunos por aqui, viu gente, parabéns mesmo. Bom, boa noite a todos, primeiramente pedi desculpa a vocês pelo meu atraso, estava em outra reunião, e parabenizar vocês de estarem hoje aqui conosco. Algumas considerações, a primeira que eu fico questionando é que reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano em São José faz tempo que não existe. Conselho existe, mas reunião faz tempo que não tem. E nós, vereadores, estamos questionando isso faz tempo. Então, não tem. A respeito da região, eu concordo. Nós temos que melhorar a Urbanova, eu moro aqui, moro aqui há 18 anos, muitas pessoas me conhecem. Alguém conhece o Cajuru, o Serrote, Monte Rei? Conhecem, né? Dá um pulinho lá onde está levando a turma, que agora entregou lá dois condomínios, o Colina 1 e o Colina 2, não tem estrutura para a turma que está morando lá. É muito cômodo você levar a pessoa para o bairro e não dar estrutura. Você pode ir lá na frente do prédio que eles não têm onde depositar lixo. Eles estão jogando lixo na rua, na avenida. Eu passo lá, toda semana. Vereador Elevem está lá e sabe do que eu estou falando que ele mora na região. Estão levando a comunidade, sabe para onde? Lá para trás do Putim, onde vai levar o Pinheirinho. Não tem escola, não tem nenhuma infraestrutura. Não foi apresentado isso para nós, se vai ser construído ou não. Até agora, nada. Na região lá do Cajuru, vão construir uma creche agora. A creche tinha que estar sendo entregue junto na hora que estavam entregando os moradores. Sabe por quê? Porque o juiz foi lá e está fazendo o taque com a prefeitura. Cabe aos veradores examinar isso. Vocês, alunos, sabem que isso é o quê? É lei de zoneamento que vai dar diretriz da cidade, para onde vai ter comércio. Não adianta levar a população e não ter. Aqui no Urbanova não tem comércio. Aqui no Urbanova só tem uma entrada. No dia que a ponte cair, nós vamos ficar ilhados aqui. Nós, vocês, juntos conosco. E isso é a realidade. se a outra administração ou essa está errada porque arrecadou o dinheiro e não fez o novo acesso, eu, como vereador, não posso ser responsável por isso. Tenho cobrado isso constantemente. O que a Dorona falou aqui é a realidade. Para cá não tem UBS, para cá não tem escola, não tem nada. Quantos moradores têm? O mesmo bairro que estão fazendo para lá está se fazendo para cá. Sabe onde vai estourar? Em São José dos Campos, isso. E isso cabe a nós, vereadores. nós temos que ouvir vocês. Eu faço política todo dia. Não vim aqui para pedir voto, nada. A gente fica triste. Porque quando a gente ouve que vereador vem para cá, meu pai já foi vereador, nunca teve de vereador vir em bairro e conversar com a população e de pôr a cara. São 21 vereadores. Todos os vereadores são convocados e convidados para estarem aqui. Quem está vem de livre e espontânea vontade. Eu quero só parabenizar vocês porque vocês estarem aqui eu aprendi muito, viu, Walter? Aprendi muito com os professores aqui. Cheguei na apresentação do segundo, aprendi muito. Eu acho que cada dia a gente está aprendendo mais. E nós precisamos conversar. Cada região tem uma característica. Eu gostaria que o zoneamento da cidade fosse conversado regionalmente. Tem bairro que precisa crescer, tem bairro que não precisa. Vamos falar em BRT? O BRT vai chegar por Banova? Não vai. Para que vai instalar BRT na cidade? A menina veio falar que nós não temos condições de ônibus. Vai deixar todo mundo aonde? Ali perto do Colinas para ficar aquele loucura para vir para cá para o Jardim das Indústrias? Pensa numa cidade planejada total. Muito obrigado a vocês. Boa noite e me desculpa pelo meu atraso. O professor Paulo vai falar também mas já vou fazer primeiro agradecer mais uma vez a Univap agradecer a todos os alunos agradecer todas as colocações aqui. Esse é o papel da Câmara Municipal e o que o professor doutor Paulo diz aqui eu anotei todos que falaram mas é para a gente até ganhar tempo ele diz aqui falou sobre provocar o incômodo que é o papel é o nosso papel de criar desconforto nós temos que sair da nossa zona de conforto para a gente é muito cômodo a gente chegar aqui e fazer uma reunião com a plateia que seja 100% favorável A ou B na verdade a gente quer provocar essa discussão provocar esse desconforto e dizer a todos os alunos professores que está tudo sendo gravado vai ser transcrito pela Câmara Municipal disponibilizado no site e com isso nós possamos fazer os vereadores o vereador Walter que tem um trabalho muito importante que ele é o relator da comissão o vereador Raniel é o revisor então ele tem um trabalho muito importante que é de ler de entender qual é a proposta o que a cidade quer esse projeto que está lá agradeço também ao secretário aqui ao professor Pedro também que esse projeto é um projeto do poder executivo da prefeitura portanto como nós não estamos aqui nós estamos aqui para fazer uma política pública nós estamos aqui para fazer politicagem eu até peço peço a vocês o entendimento quando a gente fala não fazer política não é que nós não queremos fazer nós temos nos omitindo do nosso trabalho que é da política pública nós estamos aqui para fazer política pública para discutir em alto nível discutir ideias propostas para a cidade de São José dos Campos independente do P que seja seja PT PSDB PRB qualquer P que seja é partido político o que nós estamos aqui discutindo nós moramos na cidade de São José dos Campos queremos manter ou queremos melhorar a qualidade de vida de São José dos Campos qual é a proposta que você tem? a minha proposta é vir aqui criticar o vereador por mais que seja crítica ao vereador ou a câmara municipal nós estamos aqui para escutar também porque isso é uma forma democrática de manifestação e isso nós iremos respeitar até o final então toda discussão é bem-vinda toda sugestão é bem-vinda toda crítica posso eu não gostar agora me magoar agora mas eu tenho que entender que nós estamos aqui para discutir a cidade a cidade está acima do vereador Shakespeare a cidade está acima da câmara municipal a cidade está acima da prefeitura mas nós todos estamos incluídos nessa discussão e depende da câmara municipal agora passar esse projeto muitas perguntas que foram feitas quando vota tem que votar logo precisa se votar dizendo que essas discussões ainda nós vamos ter uma audiência pública na câmara municipal e de forma inédita nós vamos fazer uma devolutiva da audiência pública até porque foi feito o questionamento pelo ministério público pela defensoria pública eles pediram a interrupção do trâmite do processo então foi depois derrubado a liminar e aí agora o trâmite continua normal mesmo tendo audiência e reuniões públicas não está sendo interrompido o trâmite do projeto na câmara municipal então para deixar muito claro para algumas pessoas até não vou nem nominar mas algumas pessoas que fizeram alguma pergunta ou colocaram aqui dizendo ah mas espera aí vocês depois da reunião pública que vocês vão colocar em votação não todos os trâmites já estão o projeto já está correndo no seu trâmite normal não está tendo interrupção uma reunião ou uma audiência a mais ou a menos não atrapalha em nada o que já está andando então vai ter o prazo limite que as comissões vão ter que dar os seus pareceres dando os seus pareceres tem que votar não tem manobra a câmara municipal não é uma uma casa de balcão de negócios de zoneamento até porque nós estamos enfrentando toda a pressão do movimento imobiliário estamos sofrendo toda a pressão de outros interesses não só a câmara municipal mas eu acho que o secretário pode até depois dizer também para vocês a próprio poder executivo pressão de todo lado pressão popular pressão do setor imobiliário nós não somos contra o desenvolvimento da cidade o que nós não queremos é perder qualidade de vida esse é o nosso objetivo e esse é o papel da câmara municipal quero passar aqui já para o professor doutor Paulo para que ele dê as considerações e aí logo depois a gente já encerra como o senhor é o dono da casa nos recebeu mais uma vez muito obrigado em nome do senhor agradecer a diretoria o reitor os professores e os alunos e nos colocando à disposição na câmara municipal também muito obrigado eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no nosso espaço da universidade e só fazer uma observação que eu disse que eu não ia fazer nenhuma sobre a lei mas não um aspecto do zoneamento mas há um um conjunto de artigos ou há uma matéria que essa lei trata que eu creio que isso se possível que isso eu acho que vai mudar nada na discussão outra do zoneamento é que não é a lei de zoneamento que pode deve disciplinar estabelecer como funciona o conselho municipal de desenvolvimento urbano o conselho municipal de desenvolvimento urbano é um instrumento de gestão portanto ele teria que nem talvez estar no plano diretor ele teria que ter uma lei que o discipline e outra que tenho lá debatido quando tem reunião porque eu sou representante do conselho que ele precisa mudar de composição e que se possível ser deliberativo com outro tipo de composição então assim é como se criasse aquilo que disciplina as coisas dentro de uma lei menor que vai discipliná-lo o lei de zoneamento não pode disciplinar como funciona o conselho municipal é o contrário então ali tem uma matéria um assunto que talvez não é desta lei ele tem que ter uma lei para ele e isso acho que é uma correção que precisa ser feita e para lembrar uma coisa que vamos dizer assim a origem de tudo tem uma coisa que não é lei de zoneamento que vai resolver não vai resolver uma coisa e muitas vezes não aparece na lei de zoneamento e isto é matéria de plano diretor em que sentido nós falamos olha que interessante nós passamos aqui duas horas e tanto discutindo uso e ocupação do solo e legislação urbana etc mas tem uma coisa que apesar do professor Pedro dizer sobre a questão da dinâmica tem uma coisa que é muito dinâmica mas que não muda nós nos esquecemos de uma coisa que está no artigo 182 e 183 da constituição de 88 e infelizmente desde então e desde o estatuto da cidade pouquíssimo se fez com algo que é cumprir um preceito constitucional função social da propriedade isso não está sendo praticamente tratado em nenhum município brasileiro e não é lei de zoneamento posso entender as argumentações do professor Pedro mas isto não está em desuso ao contrário nunca esteve em uso muito obrigado obrigado pela presença de todos vocês boa noite e está à disposição no site na tv câmera também toda na íntegra toda essa reunião muito obrigado boa noite é a câmara presente no seu bairro na nossa cidade amigualdade 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 O que é isso?